No último dia, 25 de julho, foi o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. A Imater do Rio Grande do Sul atua com comunidades tradicionais quilombolas e preparou um vídeo para homenagear essas mulheres. Mulheres guerreiras que lutam pelos seus direitos e que têm colaborado em muito com o trabalho da extensão rural no Rio Grande do Sul. Bom dia, meu nome é Adriana da Silva Ferreira, sou do quilombo da Cochilha Negra que fica a cerca de 25 quilômetros do município de São Lourenço do Sul, no 6º distrito. Sou bonequeira, faço artesanato, faço bonecas negras e sou licenciada no curso Licenciatura em Educação do Campo pela FURG desde 2019, quando terminei a minha graduação. Hoje estou ingressando no mestrado de Educação pela UFEPEL e também gostaria de dizer que é um dia hoje muito especial porque hoje é o dia, dia 25, dia alusivo à mulher negra caribenha. Então a gente está na luta sempre por políticas públicas para a nossa comunidade. É muito importante ter mulheres, homens e adolescentes na educação. Daí eu deixo uma provocação nesse vídeo também. Por que eu estou começando o meu mestrado com 45 anos na hora que tem muita gente não negra que já está começando a se aposentar? Olá, eu me chamo Anália Rosa, tenho 21 anos, sou jovem quilombola. O meu quilombo fica no município de General Câmara, Rio Grande do Sul, na comunidade do Potreiro Interior. Há cinco anos eu estou no mercado de trabalho, como oportunidade de comecer com estagiária. Hoje sou auxiliar administrativa. Sei que as oportunidades de trabalho são difíceis, mas estamos lutando para mudar essa situação. Também estou cursando o último semestre na Faculdade de Administração Cruzeiro do Sul, buscando me profissionalizar cada vez mais, porque hoje temos que buscar por nós mesmos. Sabemos que as oportunidades são bem difíceis e a inclusão no mercado de trabalho, no mercado profissional está cada vez mais difícil e complicada para o jovem negro. Mas estou aqui para dizer para vocês que temos que ir atrás dos nossos direitos e criar as nossas próprias oportunidades. Para não sermos mais escravos, como no tempo antigo, temos que ter conhecimento, temos que ir atrás e buscar as coisas que nós queremos, fazer conforme os nossos ideais, buscar as nossas ideologias e não esquecer das nossas raízes. A inclusão do jovem negro no mercado de trabalho e o mercado profissional acadêmico é muito importante. Então, você que está me escutando, saiba que, se você quiser, você consegue. Olá, eu sou a Daqui Machado, pertenço à comunidade quilombola em Cão da Faxina, que fica situada no município de Piratini, no Rio Grande do Sul. Eu ingressei na Universidade Federal de Pelotas no ano de 2016, através do processo seletivo específico de indígenas e quilombolas. Inressei no curso de enfermagem, sendo que em 2021, barra 2, eu me formei, sendo a primeira aluna quilombola a se formar no curso. E hoje, atualmente, eu já estou trabalhando como enfermeira no município de Pinheiro Machado. Então, para encerrar, eu gostaria de falar a importância das ações firmativas das políticas públicas, né? Que a importância da gente ter um esforço e dedicação para manter elas, porque elas são resultado da luta do nosso povo, né? E também gostaria de falar que nós, pretos e quilombolas, a gente deve pensar, sim, que há condições de conquistar o nosso espaço na sociedade, de poder ingressar numa universidade federal, sim. Olá, eu sou a Carlos Lúcia Alves, tenho 21 anos, sou do Quilombo Lagoa dos Anjos, da cidade de Candiba, Bahia. Sou filha de pais pretos quilombolas, que durante toda a sua vida, trabalhou e ainda trabalha na zona rural para garantir o sustento de casa. Também estudei a minha vida toda em escola pública, mas, mesmo assim, nunca perdi o sonho, nunca perdi a perspectiva de conseguir um futuro melhor, um futuro brilhante para as pessoas que eu gosto. Atualmente, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Pelotas. E eu me orgulho muito dessa vitória, porque não é uma luta só minha, não é uma conquista só minha. Tem todo um povo, toda uma cultura. Eu fico muito feliz, porque eu imagino que os meus ancestrais estão muito satisfeitos com essa vitória. E também vendo o meu quilombo, vendo as pessoas se inspirando em mim, tendo mais aquela luta, aquela vontade de crescer, aquela vontade de chegar mais longe. E, com certeza, isso vai acontecer, porque estamos tendo cada vez mais referências. Oi, sou Nara Beatriz Matias Soares, da Associação de Remanescentes de Quilombos Manuel do Rego, Cão do Sul, primeiro distrito. Meu ensino fundamental, eu cursei na escola de ensino fundamental Santo Ângelo, aqui na localidade. Meu ensino médio cursei na escola ETEC, Escola Técnica Estadual de Camusul, porque não tinha transporte para a escola que tinha o ensino médio mais próximo. Na ETEC, também, cursei o curso técnico em agricultura com ênfase em agropecuária, no qual tive a oportunidade de fazer o meu estágio final na EMATER, aqui do município. No ano de 2016, eu ingressei na Universidade Federal de Pelotas, no curso de Direito pelo processo seletivo específico para comunidades quilombolas. Curso este, do qual me tornei bacharel no dia 6 de maio de 2022. Atualmente, estou cursando mestrado em sociologia também na Universidade Federal de Pelotas. A educação, ela é de extrema importância, ela abre caminhos para o conhecimento. Que essa minha trajetória possa espelhar as crianças, jovens e demais pessoas que tenham interesse em estudar, a não abrir mão dos seus sonhos e a lutar por eles. A educação, ela permite que a gente conheça os direitos que nos são sonegados, para que a gente também ocupe os espaços que são nossos por direito. Olá pessoal, meu nome é Débora Santos, eu tenho 24 anos, sou natural de Salto do Jacuí, especificamente eu moro no interior, no distrito de Julio Borges, onde fica localizada a comunidade quilombola no qual eu pertenço. Atualmente, eu estou morando em Rio Grande, onde fica localizada a Universidade Federal do Rio Grande FURG, onde eu estou cursando o quarto ano da medicina. Através de um processo específico, através das leis de cotas que existem para estudantes quilombolas, estudantes indígenas, eu consegui a minha tão sonhada vaga e hoje estou aqui. Era um sonho que eu idealizei desde criança, mas era um sonho distante pela realidade da minha família. E estamos aqui hoje para quebrar estigmas, para mostrar que o negro pode estar sim na universidade e que oportunidades como essa estão aí para os nossos jovens quilombolas, os nossos jovens indígenas, os nossos jovens pobres, poderem estar abraçando essa oportunidade, poderem estar na universidade assim como eu. Todo dia é um dia de luta, todo dia você tem que mostrar que esse lugar é teu, que você pertence, que você tem direito sim de estar na universidade. E o conselho, corram atrás dos seus sonhos, abracem as oportunidades, porque o negro merece estar na universidade, o filho do agricultor, o filho do indígena merece estar nas universidades. A gente merece, é um direito nosso. E vamos correr atrás dos nossos sonhos, as oportunidades estão aí, e vamos abraçar e ter fé que tudo vai dar certo. E vamos lá.